Então eu pensei em revender serviços como criação de logotipos, criação de e-mail e essas coisas assim. Sim, é possível você trabalhar no mercado livre fazendo prestação de serviço. Fica até o final desse vídeo aí que estarei mostrando pra você como você pode fazer essa prestação de serviço mesmo você não tendo conhecimento algum dentro dessa área. Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou me ensinar você a fazer no mínimo R$50 trabalhando pela internet no mercado livre, prestando serviços. Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like, mas também se você gosta de assuntos referentes a marketing digital, marketing de afiliados e negócios online em geral, já se inscreva no canal porque assim você vai ficar por dentro de cada novidade, de cada vídeo que eu estarei subindo no meu canal. Lembrando, tira com o sininho cinza ao lado para receber 100%. Bom, vamos lá então mostrar na tela do meu computador. Aqui está uma busca que eu fiz sobre criação de logotipo. Essa é uma prestação de serviço muito conhecida aí, já faz tempo que muitas empresas contratam, mas nesse caso irei mostrar um caso de você criar logotipos dentro do mercado livre e fazer essa prestação de serviço. Daí você me pergunta, tá Diogo, mas eu não sei fazer nada sobre logotipo e eu não tenho nenhum conhecimento, não fiz uma faculdade aí de marketing ou de web design, algo do tipo. Mas eu gostaria de saber como posso estar trabalhando nesse assunto aí, nesse mercado e ganhar muito dinheiro com isso. E como falei no título aí, também na thumbnail do próprio vídeo, que você pode ganhar no mínimo R$50,00 por dia fazendo esse tipo de trabalho, tá ok? Bom, vou mostrar algumas coisas aqui na tela do computador, dentro do mercado livre, que sim, existe a possibilidade de você fazer isso e também irei ensinar como você pode fazer isso. Essa terceirização de serviços e você oferecer dentro do mercado livre. Olha só, vamos verificar esse anúncio aqui, logomarca profissional, tá? Ele está vendendo por R$59,99, R$60,00 aí, digamos assim. Vamos verificar quantas vendas ele fez, tá? Vamos carregar aqui, R$1.964,00 vendas. Vamos dizer que ele tem um certo custo, tá? Para poder produzir esse produto. Bom, vamos levar então em consideração que você gaste R$23,00 mais ou menos aí, para poder custear o seu serviço, tá? Que seria a terceirização. Vamos fazer o cálculo aqui na calculadora. Bom, acabei de fazer aqui o cálculo, eu fiz o seguinte. Se você tem um custo de R$23,00, para produzir esse logotipo, e você vende por R$60,00 dentro do mercado livre, você tem um lucro de R$37,00 de lucro líquido, tá? Então, levando em consideração que esse vendedor, ele conseguiu fazer uma venda de R$1.964,00 unidades, prestação de serviço dentro dessa plataforma, vamos mostrar aqui R$72,668,00 em lucro líquido. Lembrando que você vai ter que ter um prazo aqui, ó. Quer ver, ó. Pelo que eu vi, ele tem um prazo de, acho que é cinco dias, se eu não me engano. Vamos verificar lá, ó. Cinco dias úteis, tá? Então, vou mostrar para você onde você pode verificar essa questão aqui de estar produzindo e também você enviando para o seu cliente, tá? Você vai ter que pagar esse serviço e depois você vai acabar entregando para ele essa prestação de serviço. Alguns design aqui que você consegue conquistar aí dentro da plataforma Fiverr, que é uma plataforma que você consegue fazer o cadastro gratuitamente, tá? Você consegue entrar em contato aí. Hoje em dia você tem Google Tradutor para entrar em contato com os vendedores aqui, tá? Então, isso não é problema para você estar trabalhando na internet. Bom, aqui, ó. O básico seria R$22,88, lembrando que eu fiz por R$23,00 o custo, tá? E aqui você vai ter acesso a alguns logotipos que você pode passar para o seu cliente e assim ele pode escolher qual que ele queira. Então, aí depois você cobra e ele tem um prazo aí, se eu não me engano, ó, de um dia de entrega, tá? Então, é muito rápido. Você consegue entrar em contato, você dá um prazo aí de cinco dias para o próprio comprador falar assim, Ah, eu preciso aí de um logotipo, não. Então, você precisa me dar cinco dias aí de prazo para poder entregar para você. Então, esse aqui ele produz em um dia, tá? Para entrega, um dia de entrega e assim você consegue passar para o seu cliente, tá? Então, aí você consegue fazer com que ele pague pelo seu serviço e você ganhe terceirizando com outras pessoas. Você não precisa ter nenhum conhecimento, se eu não me engano, é de web design, né? Fazer logotipos e tudo mais. Então, você consegue se terceirizar e ganhar muito dinheiro pela internet trabalhando com o Mercado Livre. Bom, esse aqui foi um exemplo aí, um dos exemplos que existem diversas formas que você consegue terceirizar serviços dentro do Mercado Livre. Bom, espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, lembrando, deixa seu like. E lembrando, se você queira trabalhar de uma forma profissional, eu vou deixar aqui um e-book aqui abaixo, tá? Um e-book totalmente gratuito, no qual você consegue empreender pela internet, tá? Então, é só você fazer o download. E quem sabe você já não consegue começar a trabalhar pela internet hoje. Então, o download do link vai estar aqui abaixo na descrição. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.